Meu sonho era profissionalizar o Botafogo. A gente conseguiu com a SAF. Graças a Deus, a gente conseguiu um cara que se apaixonou pelo Botafogo. Aliás, eu subi hoje, vou dar uma notícia para vocês, que ele comprou o Everton na Inglaterra. O Everton, um grande time lá na Inglaterra, rivaliza com o Liverpool, na cidade de Liverpool. E sempre é uma teia que vai ajudando a gente ter grandes jogadores. Se a gente parar para pensar, há quatro anos atrás, a gente estava na miséria. E hoje, há dois anos, acho que de 56 rodadas, a gente está, há 52, no G4, disputando tudo. Então, jogando de igual para igual com todo mundo, tendo, na minha opinião, um dos três maiores elencos do Brasil. E hoje em dia a gente não teme ninguém. Eles nos temem. Entendeu? Então, estou muito feliz. E com oito netos, e os netos assistindo isso, há três jogos atrás, eu fui na arquibancada com eles, fiz questão de ir no meio das torcidas organizadas. Depois, assistimos juntos, na última quarta-feira, um jogo muito bom, uma vitória brilhante nossa. Enfim, eu estou muito realizado na vida, pelo que eu fiz e pelo que eu estou fazendo. E eu acho que os títulos vão vir naturalmente. Boa, perfeito, cara. Estou impactado com essa notícia, meu irmão. Simplesmente o Montenegro ao vivo dizendo que o John Texon efetivou a compra do Everton da Inglaterra. Eu até trouxe a camisa do Crystal Palace aqui para a gente. Desatalizado. Mas já está desatalizado. Você vê como é que o futebol é dinâmico, né? Impressionante. O Everton, salvo engano, são nove títulos ingleses, um título europeu. É um clube que vai dar, sem dúvida nenhuma, um protagonismo a Eagle Football, jamais visto. Porque o John Texon lá vai ser o sócio majoritário, ele vai poder fazer acontecer. Imagino eu que, como desdobramento dessa notícia, podemos já assumir que o Texon se desfez da participação que ele tinha, ou pelo menos de boa parte da participação que ele tinha no Crystal Palace. Cadu, fica à vontade, seja muito bem-vindo ao canal do Manel. Já chega com esse pé na porta aí dessa notícia que o Montenegro deu aqui para a gente. Bom dia, Manel, bom dia, Caio, meus amigos. Uma honra estar iniciando esse projeto aqui com vocês. Montenegro, muito obrigado pela presença e mais obrigado ainda pelo título de 95. Aquilo lá marcou a minha vida. Eu nasci em 92, então eu não lembro tanto, mas assim, eu tenho alguns flashes de ver o comercial do Túlio tomando 7-Up. Eu pedia para a minha avó pentear meu cabelo igual do Túlio. Então, isso aqui eu lembro até hoje e isso me marcou de uma forma muito positiva e aumentou ainda mais o meu amor pelo Botafogo. Montenegro, o Everton, você falou agora que o John Texel comprou o Everton. O Everton é um clube que parece um pouco o Botafogo, é um clube de muita tradição, que não tem ganhado muitos títulos atualmente. Como você acha que a compra do Everton pode ajudar o Botafogo a conquistar os objetivos dele? É essa teia que está se formando, você ter o Botafogo, ter o Everton agora, o Lyon, você ter um clube mais novo, de menor expressão, da Bélgica, mas ele está indo devagarinho, ele está indo devagarinho, talvez de olho também em alguém em Portugal. Isso facilita no intercâmbio, de você trocar, acabou o Jefinho sendo vendido e voltou. E mais ainda, o Luiz Henrique e o Almada, que na minha opinião hoje são... O Almada vai ser, o Luiz Henrique já é o destaque do Campeonato Brasileiro, foram vendidos para a França, mas com passagem por aqui. E os três, os três, o Jefinho, Almada e o Luiz Henrique, mais o Textor, quando chegou aqui, se apaixonam pelo Botafogo, pelo Rio e pelo Brasil. Então, esse negócio de vem aqui e vai ficar só dois meses, só seis meses, etc., é balela. Não acreditem. Porque eles se apaixonam. O Textor se apaixonou pelo Botafogo. Ele pode comprar vários times, mas a paixão dele é o Botafogo. Então, ah, eu quero ir para a França, eu quero ganhar em euro, eu quero ganhar em dólar, sei lá o quê. Tudo bem, você vai, mas passa aqui no Botafogo. Dá uma passadinha aqui. Se o cara chega aqui, não quer ir embora mais. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos os escolhidos. Nós somos... Não são muitos títulos. Eu costumo falar o seguinte, os maiores times que o Botafogo teve, de 61, 62, e o de 67, 68, um, o ataque era Garrincha, Didi Quarentinha, Maril de Zagallo. O outro era Rogério, Gerson, Jaizinho, Roberto e Paulo César. Esses times encantaram o mundo, esses times cederam quase que meio time para a seleção brasileira, e esses times ajudaram o Brasil a ser pentacampeão, graças a eles. Esses times nunca ganharam Sul-Americana, Libertadores, Recopa, Campeonato Mundial, porque o que era importante naquela época era um campeonato estadual. O campeonato estadual do Rio de Janeiro, ou da Guanabara, antiga, era visto pelo Brasil inteiro. Então, bicampeão, o Carioca em 61, 62, bicampeão em 67, 68, produziram maravilhas, maravilhas. O nosso, o Everton, pode ser até um pouco parecido, tem muita tradição, ganhou algumas coisas, mas, sabe, é mais tradição, mais jogador, mais, é uma coisa diferente. A gente é apaixonado pelo Botafogo, é uma coisa diferente. hoje, há dois anos, o Brasil só se fala do Botafogo. Primeiro, com a nossa falta de sorte do ano passado, merecimento, nós tínhamos, futebol, nós tínhamos, mas algumas coisas aconteceram, e principalmente, a troca de quase sete técnicos, ninguém resiste a isso, nos tirou o título. Esse ano, a gente está com um elenco mais reforçado, um grande técnico, e vamos ver, alguma coisa vai sobrar para a gente, espero, entendeu? A gente está fazendo por merecer, mas, tudo bem, eu gosto mais dos campeonatos acirrados, como estão agora, do que com 14 pontos na frente. 14 pontos na frente, todo mundo se acomoda, inclusive os jogadores, todo mundo fica marcando, qual é a semana que vai ser campeão, entendeu? Todo mundo fica achando que já deu, que o título vai vir naturalmente, não é assim, a gente tem que lutar até o último minuto. Enfim, eu estou muito feliz de, hoje em dia, falar de igual para igual com qualquer um, com qualquer um, e futebol é isso mesmo.